Ah não, eu to de reflexo. Qual que eu falei? Eu vou matar Twitch. Qual que é a torre, velho? Nossa senhora. Espera aí. Que? Nada não esquece. Tinha um Vigil aqui, eu acho. Que torre, velho? Ah tá, desculpa. Aí ele recuo. Tem alguém perto de mim. Sou eu. Eu to perto de você. Não sei se tem outros, cara. Acho que tem outro, Luci. Outra mate. Realmente tinha um cara perto de você. Eu tava ouvindo, mas eu não sabia se era de cima ou se era de baixo. Tá explotado, tem câmera. Eu também tava ouvindo. Eu não tenho mais. Eu também tava perto de você. Não, não abre não. Não, não abre não. Não, não abre não. Não, não abre não. Quebra. Se ele aparecer de novo, ele morre. Tá banheiro, eu tiro o meu. Eu tiro a mais, tiro a mais. Machadrona. Meu Deus! Parece que ele não tá banheiro. Ah, ele passou ligação. Nossa, nunca que eu tiquei essa Ashe, Breno. Nunca que eu tiquei. Não sei de quem eu vou. Oiticaveira. Você confia, Luci? Confio, Tern. Vai fazer mais... Minim. Ah, sério? Eu não. Que? Eu vou fazer, mãe. É só as 6 que vai vim, mãe. Ah, não. Tô de escudo, minha Deus. Você vai fazer o que lança? Sai. Que horas são? Sei lá. Vai reforçar isso aqui não, velho? Tá precisando reforçar isso aqui. Ô mãe, depois sai essa partida aqui eu já vou fazer, tá? Vai, vai... Vai, vai. Vai, vai. Só vou. Peguei um drone Não vai, não vai, você vai morrer Você vai morrer Eu deveria ter te escutado Ah, não, eu deitei, velho Ah, pera Nossa, como é esse vejo Beleza, eu sei que vocês moram aqui, cara Não é? Colou isso Se eu dar um tiro de caveira com a pistola Hs teita, né? Acho que sim Então Na cara de distância, roubadaço Diminuiu? Não, mas eu acho que eu vou nerfar Vou nerfar ou já nerfar? Não, acho que eu vou nerfar Nossa, eu escrevi meio errado De intância De intância De intância De intância De intância Cadê as três? Ah, sei lá onde fica Achei Vou fazer o mínimo de sentido dessa pistola Não, não Um Deentinek Dei 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 Eita, que merda é essa? Eita, que merda é essa? Eita, que merda é essa? Cacete. Não quero o seu pai, velho. Pegou o yokai, gente? Peguei um. Não sei se eu tava... Ah, tem outro! Não! Ah não, cara. Não dá até. Até a escada, mano. Eu dei muito tiro nele. Tá, xuxuxu. Ah... 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 M joa. M joa o seu pai que vai nascer, Gerda.